Bom dia, Brasil. Bom dia, povo capixaba. Agora são meia-noite e 30 minutos do dia 23 de julho de 2022. Estou aqui no aeroporto de Vitória, onde já está toda a estrutura montada para recebermos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que irá estar presente aqui em Vitória às nove horas da manhã. Vamos nos colorir de verde e amarelo com a nossa bandeira para receber o nosso presidente. Cheguem aqui mais cedo possível para a gente fazer aquela festa para a recepção do nosso presidente, onde haverá depois a marcha para Jesus. Vai ser um evento maravilhoso. Venha conosco, Brasil. Venha conosco, povo capixaba. Tamo junto. Um grande abraço. Aqui, ó, Didi, a credencial do evento. Para o café da manhã aqui com o presidente. E daqui a pouco, 9h20, o presidente chega aqui em Vitória. Agora aquela parte da segurança, né? Do credenciamento.